Hoje eu tô aqui no Universal Island of Adventure, um dos parques do grupo Universal, junto com o Universal Studios, o Volcano Bay, que é o parque aquático, e em breve vai ter o Epic Universal, um parque que vai ser construído aí, previsão, para 2025. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar a minha estratégia, como que eu vou fazer a minha gestão do meu tempo aqui, quais atrações que eu vou priorizar, quais são as que eu considero imperdíveis, as que eu não considero, que dá pra pular, tudo isso no vídeo de hoje. Se você não me conhece, meu nome é Bruno, aqui no canal é dois dicas de planejamento de viagem. Bora comigo conhecer a Universal Island of Adventure. E esse é um dos meus parques preferidos daqui de Orlando, porque ele tem algumas atrações mais radicais, e eu gosto muito, como a Montanha-Russa do Hulk, a Velocicoaster, né, lá na área do Jurassic Park, dessa preta aqui atrás de mim. Tem uma área de Harry Potter com o Hogsmeade e o Castelo de Hogwarts, pra quem é fã da saga Harry Potter vai gostar, né. Tem a Montanha-Russa do Hagrid, que também é muito boa. Enfim, gente, esse parque é lotado de atração legal. E a primeira dica que eu vou te dar pra melhorar e a gestão do seu tempo aqui no parque é chegar na abertura. Na verdade, eu vou te recomendar chegar meia hora antes do horário ali de abertura do parque. Por quê? Você tem que estacionar o seu carro, vai parar lá, vai entrar por City Walk, que é aquela área de restaurantes, entretenimento. Ó a Hulk passando aqui, ó. Montanha-Russa passando ali do Hulk. E aí você vai ter que parar no City Walk, né, vai parar o seu carro, vai andar por toda a City Walk, vai passar ali pela segurança, né, tem que passar pelo raio-x. Aí caminha tudo, chega aqui, vai ter algumas pessoas já chegando, né, forma a fila ali na catraca pra entrar. E o legal é que eles abrem o parque, né, a catraca, antes do horário de abertura do parque. Então essa área que eu tô aqui, por exemplo, você pode entrar, faz umas fotos. E aí quando der o horário de abertura do parque, de fato, eles vão liberar as cordas ali, você já segue pra área do Harry Potter, pra Montanha-Russa do Hagrid, que é uma das estratégias que eu vou adotar como primeira atração, tá? As primeiras duas horas do parque são cruciais pra você matar algumas atrações que normalmente tem muita fila durante o dia. Você já faz ela logo de manhã e de tarde, você já fica bem mais tranquilo. Com relação ainda ao horário de chegada, você vai ver que as filas já começam grandes, por quê? Quem é hóspede aqui dos hotéis do complexo da Universal, tem acesso meia hora antecipado no parque. Então eles já começam a encher o parque antes dele abrir, por isso que tem que chegar cedo pra aproveitar ainda esse gap. Porque depois de uma hora, duas horas de abertura, aí todo mundo chega e fica lotado. Bora lá então, começar esse dia no parque. Seguindo já aqui pro Isle of Adventure, movimento grande já, falta 20 minutos pra abrir o portão, já tá quase chegando nele, é importante chegar uma meia hora antes da abertura dos portões pra poder fazer todo esse trajeto, né, de estacionamento, de andar no City Walk, né, que você tem que passar por ele todo pra chegar na entrada do parque. Então, chegue com antecedência. E como o parque abre antes pros hóspedes, já tá, já tem fila, né, nos brinquedos. Então, se você começa o dia já matando esse monte de gente chegando junto aqui, e o pessoal que ainda vai vir, você ganha um tempo precioso aqui no parque. Mesmo antes de abrir o parque, né, o horário oficial, você já consegue entrar aqui na bilheteria, tá vendo? Aí, gente, você vai entrar aqui no parque. Aí, gente, se você vai entrar aqui no parque, se você chegou bem antes, já consegue fazer algumas fotos. Mas se você tá no limite aí do tempo das 9 horas, vai caminhando. Eu vou te mostrar ali o ponto pra você ficar pra seguir pra área do Harry Potter, que é a estratégia que eu utilizo na abertura do parque, tá? Que é a área que fica mais cheia, mais rápido. E aí, você já vai matar uma atração que tem fila muito grande durante o dia todo, mas você mata ela lá logo no começo aqui do parque. Chegou aqui, você vai virar à direita. Como se você estivesse indo pra essa área infantil aqui, ó, coloridinha. E lá vai ter a fila, a corda, que separa quem tá chegando do hóspede. Mas você pode esperar ali na frente, até a abertura às 9 horas. E lá, é isso que eu vou fazer. Esse é o caminho, tá vendo? Green Eggs, vou circulando aqui, ó, pelo lado. Ele tá aberto hoje, né? Deixaram a gente já passar sempre, mesmo estando fora do horário de abertura do parque. Excelente, isso vai ser muito bom pra ganhar tempo. Olha, nem abriu o parque, já tá com 90 minutos de fila lá no Hagrid. É a atração mais disputada sempre. E a fila já começa aqui, ó. E aí E aí E aí E aí E aí Saindo aqui da atração do Hagrid e é muito boa, você tem dois carrinhos, né? Um é uma motinha e do lado vai um carrinho sentado. A motinha, dizem que é mais radical. Eu sempre vou na motinha, então eu não sei te dizer como que é a outra. Só sei que é uma delícia, é uma montanha-russa muito gostosa, não tem loop, então dá pra ir pra você que tem medo de montanha-russa. Ela é rápida, ela é veloz, mas é muito gostosa, gente. Venham que você não vai se arrepender. Aqui no Harry Potter ainda tem a atração do castelo e uma montanha-russa que é pra criança. Eu não vou agora, apesar de estar com 10 minutos de fila apenas, eu vou pra Velocicoaster na área do Jurassic Park. Eu já tô até entrando aqui, ó, na área. Aqui, ó, é o castelo, o Harry Potter, e aqui você já entra no Jurassic Park. Eu vou pra Velocicoaster pra ver se eu consigo um tempo de fila menor lá. É uma atração bem disputada, ela é nova, né, e é muito boa. Então eu vou lá, apesar de ter fila de single rider nela, vamos ver o que eu consigo ali. Ela já fica logo aqui na entrada, tá? Saindo aqui da Velocicoaster, muito boa. Essa é uma atração radical, tá, gente? Tem vários loops nela, ela é bem veloz. Então é uma atração aí que é pra quem já tem um pouco mais de coragem. Apesar que eu acho super tranquilo, né, o ambiente controlado. Você vai no carrinho super preso ali, então eu acho muito tranquilo. Enfim, eu amo e recomendo que vão. O que eu vou fazer agora? Eu não vou fazer Jurassic Park agora, tá? Tem outras atrações aqui nessa área. E eu vou direto lá pra área dos super-heróis da Marvel, que eu vou na Montanha-Russa do Hulk. Já olhei aqui no aplicativo, tá com 25 minutos. Então eu vou aproveitar, porque é uma atração que mais tarde vai lotar. Então eu já vou aproveitar e matar ela também. Outra atração radical daqui, né, do Universal Isle of Adventure. Ele é uma atração de Montanha-Russa, né, muito veloz. Que tem loop e tal. Então, pra quem não gosta muito, pula essa daí. E o parque, esse parque, é um dos que tem atrações mais radicais, né, mas ainda assim, gente, tem muita atração pra família, tá? Logo aqui na frente, por exemplo, tem uma atração infantil aqui na área ainda dos pequenos, né, das áreas infantis, tá vendo? Você vai ter isso aqui, que é tipo uma xícara, né, aquelas xícaras. Só que aqui é na temática de super-heróis. Então você vai ter essa opção também. E aqui, nesse parque, também tem atrações infantil, tá, gente? Eu costumo fazer só as atrações mais radicais, de adulto e tal. Quem vem com criança tem muita opção também. Tem uma área aqui nesse parque também só pra criança. Vou mostrar daqui a pouco. Aí agora eu fui na Huck, 10 minutinhos de fila ali, muito tranquilo. Tava na, fui na Single Riders, mas a outra fila também tava bem pequena. E agora eu vou aproveitar o parque, já tenho duas horas de parque. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto